O que é a Rádio da Massa? O que é a Rádio da Massa? 220, hein? Liga o 220, que o Galo vai! Impressionante, Hulk faz o passe, aí o gol escancarado! Sabarino só tem o trabalho de escorar, um para o Galo, zero! Para a equipe do Maguaira, Sabarino balança, balança, balança! As cortinas brancas da casa do bolso, 2x0! Aí sim, batelho! E que bola para o Hulk, uma bola esticada! Quem disse que o Hulk não corre em massa atleticana? Ganhou na velocidade do zagueirão! Dominou a bola, entrou dentro da grande área, ficou cara a cara com o Alces! Aí ele viu, livre de marcação, com gol aberto, o Sabarino! Aí fez valer a dupla, Sava-Hulk! Desta feita, assistência do artilheiro do time da temporada! E gol do líder de assistências! Foi de Hulk para o Sabarino! Gol aberto, o venezuelano foi lá e conferiu! Gol do Galo, porque a dupla Sava-Hulk sabe qual que é o plano! O plano é ser feliz! Galo abre o placar com o Sabarino, 1x0! Quem sabe agora o Cruzeiro é torceto! É o segundo pau, ele é cabeçada! Voltou! Gol do Galo! Gol do Galo! Nós somos o Atlético Mineiro Jogamos com o meu coração e o amor E vamos para a liga das vitórias Chegou a sua hora Marrone no cantinho Parecia que a bola bateu pelo lado de fora Mas entrou o Marrone que não dorme na praça Mas para o Galo, 0 para o Lagoaíra Marrone, balança, balança, balança As cortinas brancas da casa do Onsis 2x0 no Gigante da Pampulha A pressão é enorme no Gigante da Pampulha Ai sim, Botelho! Invertendo tudo o que está acontecendo no Gigante da Pampulha Se o Galo era agudo pelo lado direito A jogada do gol teve início pelo lado esquerdo E ele, Marrone, substituindo o Keno Atacou como um centroavante Nada de ser extremo Dentro da pequena área Depois do cruzamento, chegou cabeceando Chegou empurrando a bola O Onsis tentou até defendê-la Mas já pertinho da trave ele chegou e conferiu O Marrone sabe qual é o plano O plano é ser feliz! Galo vence 2x0! É meu perto da grande área Deixou a bola escapulida para o Hulk Vai tentar o domínio Trabalhou com o corpo Voltou para ele Vai pintar um golaço Quem sabe agora o Hulk É Galo! Nós somos o lugar de vingador Jogamos o lugar da saída Livramos com alegria Nós vitórias O calor de vingador Na lua de vingador Não esteja a força sindicana! Chegou a sua hora! Esmaga! Esmaga Hulk! Sensacional a jogadaça do Hulk Foi passando! Carregando! Escorando! Nunca disse! O Hulk! 3 para o Galo! 0 para o Naguaira! Tinha que ter o seu né Hulk? Não poderia faltar! Neste finalzinho de primeira fase 3 a 0 para o Galo! Hulk balança as cortinas brancas do Naguaira! Eu falei! Abriu a porteira! Você pode esperar mais! E o Botelho aí sim! E o detalhe para a origem da jogada! Tudo começou com um corte de bola do Guga! O camisa 2 é boa na defesa também massa! Bola pelo lado direito! Caminhão Savarino com muita velocidade! Ele passou para frente como um trem bala! Jogou no próprio Hulk! Que começou a jogada com o Nacho! O argentino é brincadeira! Um topo sensacional entre a defensiva do Naguaira! O Hulk com uma flecha saiu cortando! Pegou a bola! Recebeu! Passou! Fintou o marcador aí na saída do Olsens! No cantinho esquerdo dele! Deslocando toda a jogada! No fundo do barbante! Marcando o seu sexto gol na Copa Libertadores! Golaço coletivo do Galo! Bola de P&P! O Hulk passa atleticano! Sabe qual que é o plano! O plano é ser feliz! Galo 3x0! Entrada da Grandiara! Marguarana para o cruzamento! Henrique Guarapinta! O 4! É Galo! Nós somos! Portugues verde do Mineiro! Gol! E vamos! Com alegria nas vitórias! Amor! Forte Vingador! O Mineiro! O Galo! Forte Vingador! Esteja a força atleticana! Chegou a sua hora, Natan, que foi lá e pescou o quarto gol! Estendeu a vara e pescou o quarto gol! Natan! Balança! 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 As continhas brancas da casa do Onsis! 4x0! Bolieta no gigante da Pampura Laguaira! Fica de 4! Toma de 4! 4x0! Fechando a tampa do caixão dos velhos velandos! E o Galo classificando mais do que nunca em primeiro lugar da Libertadores! Vai sem rotelho! Se o Serro tomou de 4, o Laguaira também toma de 4! Depois da bela jogada pelo lado esquerdo, Guilherme Arana, que precisão do lateral olímpico atlanticano! Colocou no pé do Natan! Chegou de sola, de carrinho, colocando no fundo do barbante! Ampliando o marcador do Mineirão! O Natan estava precisando desse gol em massa atlanticano! Natan! Pescador alvinegro! Pescou mais um gol para o Galo! Fez o quarto! Ele sabe qual que é o plano! O plano é ser feliz! Galo vence 4x0! E acabou! Atlético! Passamos muito de você! A alegria de viver! Vamos te vermos a mexer! Entidade! Generada por milhão! Nós agiramos o tesouro! E gerações da geração! Sentimento! Na voz sincera ao viver! Na nossa geração ao viver! Na nossa geração ao viver! E na geração ao supermer! Amém! Vamos te vermos o rushing! Parabéns dosτε생hos! A alegria de viver! E na geração ao viver! Ayum! Vamos te vermos o terço! E na geração ao viver! E na nossa geração! E na nossa geração ao viver! Aplausos